Olá, tudo bem? Quantas vezes você não se olhou no espelho e pensou em dar uma afinada no nariz, tirar o excesso de pele das pálpebras, dar um up nos seios ou limpar a barriga? Pois é, não há quem care a própria imagem sem pensar em mudar algum detalhe, seja no rosto ou no corpo. O Câmara Aberta de hoje fala de cirurgia plástica e sobre quando o desejo de mudar tem a ver com o excesso de vaidade. A gente começa conversando com o médico cirurgião Marcelo Aquino, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, a primeira pergunta é se é preciso avaliar se a cirurgia plástica tem a ver com a vaidade exacerbada ou só com o desejo mesmo de mudar alguma coisa, algum detalhe no corpo? Na avaliação pré-operatória do paciente, a gente leva em consideração o quadro clínico do paciente como um todo para ver as condições clínicas desse paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico e tenta avaliar também o quanto essa cirurgia vai interferir na qualidade de vida dele para descartar aqueles pacientes que têm alguma alteração patológica de imagem, algum distúrbio de imagem, que está levando esse paciente a uma cirurgia exagerada. Cirurgia por ser estética, por ser vaidade, não é nenhum pecado. O paciente pode querer melhorar a sua imagem por vaidade. O que a gente tem que saber diferenciar muito bem é a vaidade normal da vaidade patológica. São os pacientes que buscam alguma coisa que eles nunca vão conseguir, principalmente com a cirurgia. Quem recorre mais ao tratamento estético, o homem ou a mulher? Mulher, na grande maioria das vezes. Aumentou muito a procura do homem pela cirurgia plástica, porque hoje em dia perdeu-se muito os tabus de cirurgia, perdeu-se muito o preconceito. Mas ainda o carro-chefe de cirurgia plástica é a mulher, com certeza. Por quê? Porque a mulher expõe mais o corpo, a mulher dá valor mais o corpo, a mulher usa roupas que mostram mais o corpo, e a mulher tem as curvas do corpo da mulher, são muito mais pronunciadas do que no homem. Então, assim, a cirurgia plástica, o número de procedimentos para a mulher é muito maior do que os procedimentos para o homem. Então, acaba sendo que é uma procura maior pela própria característica da mulher mesmo. Essas mulheres que chegam aqui no consultório, elas chegam insatisfeitas com o corpo, sempre insatisfeitas, ou não? Elas vêm em busca de corrigir algo no corpo que para elas é necessário essa correção. É, varia muito. Tem desde os pacientes que desejam só um aumento mamário, porque é uma mama um pouco maior, uma mama um pouco mais sensual, ou pacientes que desejam uma modificação mais intensa no corpo, porque não conseguem nem se olhar no espelho. Existem mulheres que tiveram três, quatro filhos, que o abdômen está muito flácido, que a mama está muito flácida, e que aquilo não consegue ficar nua na frente do marido. Então, a cirurgia vai proporcionar um ganho de qualidade de vida tão grande nessa paciente que perdeu-se até um pouco do lado estético da coisa. Não vou falar que ela não tem um ganho estético, obviamente que vai ter. Mas o ganho psicológico, o ganho pessoal que essa paciente vai ter, além do com estético, é indescritível. Então, assim, tem que colocar muito na balança, no bom senso, para não caracterizar só a estética como vaidade, mas tem um lado psicológico envolvido em grande parte das cirurgias. Nessa hora, o médico é muito psicólogo também, né? Ele tem um papel fundamental. Auxiliando de que forma, doutor? É, a gente tem que trazer o paciente para a realidade. O paciente é leigo, né? O paciente chega com as suas dúvidas, com as suas vontades, com todas as informações certas e erradas que pegou na internet. Então, a gente tem que pegar esse paciente e trazer para a realidade, mostrar o que é possível, o que pode ser feito, o que a cirurgia plástica vai proporcionar. É muito comum a gente ouvir os pacientes falarem que a cirurgia plástica não deixa cicatrizes. Não é verdade, a gente deixa cicatrizes. A gente deixa o paciente com boas cicatrizes, a gente tenta esconder as cicatrizes. E muitas das vezes a gente explica para o paciente que a cirurgia vai ser uma troca, vai trocar uma coisa que ele não gosta para uma coisa mais bonita e melhor, mas com uma cicatriz. Então, a gente tem que pegar esse paciente que está num mundo utópico da cirurgia, achando que a cirurgia vai resolver todos os problemas, trazê-lo para a realidade, mostrar todos os prós e os contras, mostrar aquilo que a cirurgia plástica pode fazer por ele e deixar que a decisão seja dele. E quando a insatisfação é exacerbada? Quando o paciente, por exemplo, uma mulher, vem e coloca um implante de silicone na mama, mas aí depois, numa outra visita ao médico, resolve fazer uma lipoaspiração, e depois decide corrigir o nariz, o médico percebe que nela isso está... Isso é uma situação que acontece muito corriqueira nos consultórios, os pacientes querem fazer as cirurgias sequenciadas. Por quê? Na primeira cirurgia perde-se o medo. Então, muitas das coisas, muitos dos tabus da cirurgia plástica, muitas das coisas erradas que foram ditas e foram lidas na internet, de uma maneira geral, caem por terra. Então, assim, o paciente perde o medo. Então, ele coloca um silicone e vê, assim, realmente a recuperação é rápida. Então, vou pensar numa próxima cirurgia. Se aquela cirurgia for viável e for feita, aí realmente, pensa numa terceira. Tudo numa sequência lógica e coerente da coisa. O que não pode é um paciente cair num distúrbio patológico e querer buscar coisas inalcançáveis. Colocar uma prótese de 300, daí há dois meses volta querendo colocar uma de 400, volta daí há seis meses querendo colocar uma de 800, aí já caiu no lado patológico. Agora, buscar cirurgias sequenciadas com um bom senso, eu acho que isso aí é... Todo cirurgião plástico tem no consultório. Essa questão da anatomia tem que pesar muito na hora. Tem que levar em consideração o paciente como um todo. O biotipo do paciente, o que a cirurgia plástica pode proporcionar para ele, o que não pode. Porque aquilo que eu estava te falando, o paciente é leigo. Então, o paciente vai chegar aqui querendo colocar uma prótese, achando que a mama dela vai ficar igual do fulano de tal. Os pacientes são diferentes, as mamas são diferentes, as cirurgias são diferentes, cada um tem o seu resultado individual. Então, nos cabe tentar mostrar para o paciente aquele resultado que ele vai ter. É muito comum os pacientes pedirem foto no consultório para poder comparar a sua cirurgia com a cirurgia de fulano ou ciclano. Eu tento não mostrar foto. Por quê? Eu estou mostrando uma foto de uma paciente que não é ela. Como é que eu vou te mostrar uma mama, sendo que a sua mama não é aquela mama que eu operei? Então, assim, eu tento mostrar dentro da anatomia do paciente, dentro do que o paciente tem, aquilo que ele pode vir a ter. Do que mostrar no corpo de uma outra pessoa. E chegam com fotos de artistas? Eu quero esse nariz, eu quero esse peito. Nariz é uma das cirurgias que às vezes causa mais transtorno no paciente, que é uma paciente que às vezes foca muito em uma pequena estrutura, que é a anatomia nasal. Então, e dá mais nariz, que é uma cirurgia muito mais delicada, muito mais refinada. Então, assim, o nariz em si é uma cirurgia particularmente mais delicada na cirurgia plástica. E para saber o que faz a cabeça de homens e mulheres quando o assunto é cirurgia plástica, a gente veio até as ruas da capital para ouvir esse público. Será que todo mundo já teve ou tem algum desejo de mudar algum detalhe no corpo? Se a senhora tivesse que mudar, pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, a senhora mudaria o quê? O rosto. Todo? O rosto. O quê, por exemplo? Assim, todinho. Ui, tem muita coisa para mudar, né? Olha a minha idade. Fazer uma lipo. O que falta? Dinheiro. Se você tivesse 5 mil reais e essa cirurgia fosse 5 mil reais, você usaria para ela ou não? Destinaria para outra coisa? Ah, destinaria para outra coisa. Sempre a gente tem outra coisa, uma prioridade, né? Os filhos, outras coisas a mais. Você acha que cirurgia plástica vale a pena? Não, não vale mais o ego, fica lá em cima, né? Você acha que no geral a mulherada é muito vaidosa e não pensa assim? É verdade, a mulher é muito vaidosa, não pensa assim mesmo, não. A maioria não, né? A maioria. No momento eu não mudaria nada, certo? Porque assim, eu me acho perfeita, porque foi Deus que me deu esse corpo, certo? Que muitas pessoas não têm essa possibilidade de andar, ver, ouvir. Então assim, eu, mesmo que tivesse dinheiro de sobra, ou condições também, eu não mudaria. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que você mudaria? É, estou pensando em perder um pouquinho a barriga, voltar à atividade física, né? Cirurgia não? Não, cirurgia no momento não, porque o meu corpo com atividade, ele não chegaria a fazer cirurgia. Eu não estou, estou um pouco acima do peso. Eu mudaria tudo. Você acha muito vaidosa? Muito, muito vaidosa. Toda mulher, mulher brasileira é vaidosa, é isso aí. Mas teria alguma prioridade no corpo? Eu queria tirar daqui, ó. Muito bom. Muito, é muita informação. Ah, eu estou satisfeita com o meu corpo. Que legal, muito bom. Ela vai mudar, não. Nada, nenhuma cirurgia? Não, nada. Em algum momento, a cirurgia foi prioridade para a senhora, assim? Pensei, ah, vou mudar meu nariz, queria fazer uma lipo, mas não tenho dinheiro. Não, nunca pensei nisso, não. Você acha que a senhora foge a uma regra, assim, toda mulher é vaidosa? Eu acho que sim, viu? Porque a maioria sempre quer fazer alguma coisa. E quando o paciente sai decepcionado? Ele sai decepcionado porque ele depositou muita expectativa, de repente, em alcançar a perfeição? Ou porque muitas vezes não foi explicado para ele, no pré-operatório, aquilo que poderia ser feito, tá? Então, o paciente, como leigo, ele chega com as suas dúvidas. A gente tem que explicar essas dúvidas e explicar aquilo que pode ser feito. Eu não consigo pegar um paciente obeso e deixar um paciente magro. Eu consigo melhorar o contorno corporal de um paciente mais gordo um pouquinho. Então, assim, eu tenho que mostrar, na realidade, o que pode ser feito. Mas, mesmo assim, alguns pacientes ficam insatisfeitos com o resultado cirúrgico. Aí, é uma infinidade de fatores que podem levá-lo a essa insatisfação. A hora de se não fazer uma cirurgia é antes dela. Antes dela ser marcada e feita. Então, a contraindicação do procedimento cirúrgico cabe ao médico. Então, se o paciente chegar no consultório achando que uma lipoaspiração vai resolver o seu problema e não for, cabe a nós profissionais explicar isso. Eu prefiro que o paciente saia do meu centro cirúrgico, do meu consultório, sem ser operado e insatisfeito comigo, do que ele saia depois de operado e insatisfeito comigo. Eu prefiro que essa insatisfação aconteça antes de eu fazer o meu procedimento. Por ele, né? Por ele. O que que preciso saber antes e depois? É, pra qualquer procedimento cirúrgico, eu gosto de falar que cirurgia plástica, por ele levar essa carga da estética em cima dela, não pode ser subestimada. Cirurgia plástica é uma cirurgia como outra qualquer, com seus riscos, como qualquer procedimento cirúrgico, o que leva as cirurgias plásticas a terem um menor risco cirúrgico em relação às outras, que nós operamos com pacientes saudáveis. Então, eu só vou levar pro centro cirúrgico um paciente que estiver com a condição de física normal, com seus exames superoperatórios todos normais, com avaliação cardiológica normal, se for um paciente diabético, um paciente que tem alguma outra patologia, com essa patologia compensada, só então levar esse paciente pra cirurgia. Explicando tudo pro paciente antes e deixando bem claro que é um procedimento cirúrgico como outro qualquer. Existem riscos que são diminuídos com uma avaliação pré-operatória bem feita. O Câmara Aberta faz uma pausa agora, mas no próximo bloco a gente continua conversando com o Dr. Marcelo. Vocês também vão conhecer a história de Monique Nóbrega, que aos 29 anos realizou o sonho da vida dela. Ela fez duas cirurgias estéticas. Essa história você conhece daqui a pouquinho. A gente volta já. Câmara Aberta Aos 29 anos, a bancária Monique Nóbrega decidiu fazer duas cirurgias plásticas. A escolha veio depois de pensar muito sobre o assunto, mas a vontade de mudar o que incomodava no corpo já era antiga. Você tinha quantos anos quando resolveu fazer essa cirurgia? Eu fui ano passado, eu tava com 29. E era justamente um presente que eu tava me dando pros meus 30 anos. Porque era algo que você já desejava muito. Eu sempre quis, é. Desde a adolescência, eu acho. Desde os 15 anos, a gente começa a descobrir o corpo, né? Tem mais a idade e aí eu já tinha vontade de fazer. E você era o tipo de... Você é o tipo de pessoa que vai pro espelho, se olha e se algo te incomoda, você quer mudar, você decide mudar, é assim? É. Se me incomoda muito. Se incomoda a mim, né? Aos demais eu não me preocupo. É a minha relação comigo mesma. Era isso que acontecia, então? Era. Eu me olhar no espelho e não me sentir bonita. Assim, achar que meu corpo era um pouco deformado por conta de gordura, barriguinha, aqui a cintura. Além da lipo na região da barriga, Monique também fez um implante para aumentar o tamanho dos seios e uma mastopexia, que acabou de vez com a flacidez que tanto incomodava. E eram defeitos que você encontrava, né? Que não podiam ser corrigidos com uma academia, uma boa alimentação? Não, eu sempre frequentei a academia, eu fazia acompanhamento nutricional, mas eu não via resultado nessa parte, nessa gordura localizada mesmo na região do abdômen, eu não via resultado nenhum. Por mais que eu malhasse, por mais que eu fizesse atividade aeróbica, não mudava. E no caso do seio? Do seio, o problema mais era a flacidez. Eu nunca me preocupei com o tamanho, assim, ó. Tinha um seio pequeno, mas eu queria tratar mais a flacidez dele. Depois de passar por todos os procedimentos, algo que custou a ela em torno de 17 mil reais, Monique teve uma surpresa, que ela não contava jamais naquele momento, mas que superou tudo, inclusive a vaidade. Tem um fato importantíssimo aí, né? Você fez a cirurgia, reduziu toda essa gordura abdominal e aí descobre que estava grávida. Exatamente. Como é que foi? Foi um susto, porque eu fiz a cirurgia numa segunda-feira e no sábado descobri que eu estava grávida. Aí foi... você esquece de tudo, esquece a cirurgia, esquece as dores que eu estava, porque a lipo dói, lipo dói muito. Esqueci tudo e só me preocupei com o meu bebê. Porque graças a Deus, uma senhora veio perfeito. E seios? O silicone, a cirurgia? Porque você disse que tem um tempo de recuperação, né? Pelo menos seis meses. Tem. Pro silicone, pro seio ficar do jeito que ele vai ficar normalmente, assim, a forma natural que ele vai ficar, demora mais ou menos seis meses. Depois de seis meses é que ele fica natural. Então eu não cheguei a ver meu seio natural, porque eu engravidei e aí foi uma bomba, né? Assim, de inchaço. Inchou pelo silicone, inchou pelos hormônios da gravidez. Então meu seio eu perdi, realmente. A cirurgia do seio eu perdi. E você, em momento algum, você ficou temendo isso, né? Não, mas cirurgia pra mim... todo mundo chegava e perguntava. Ai, vai perder a lipo, vai perder a lipo. Eu não quero saber lipo, eu quero saber só do meu filho. Lipo, cirurgia depois, se precisa, a pessoa faz, né? E até porque a lipo, não tem como você perder a lipo, porque lipo é gordura. Então eu só ia recuperar essa gordura toda que eu tirei, que foram três litros de gordura, dessa região do abdômen e aqui atrás das costas. Eu só ia recuperar se eu me alimentar mal, eu me alimento bem, eu tenho uma alimentação sadia. Eu sou muito tranquila quanto a isso, eu penso assim, tudo se resolve. Depois que eu tive a bênção de ter um bebê perfeito, pra mim o seio não é nada, se resolve. É como, é comparado talvez a uma mulher que tem o câncer de mama, né? Sem sobreviver ao câncer, o seio depois tem reparação, se ajeita. O importante é a vida. E pra mim o importante é a vida do meu filho. A gente já ouviu histórias pra aí, doutor, de quem, por exemplo, usou o silicone, o silicone saiu do lugar, no seio, ou que voltou a engordar depois de uma lipoescultura, lipoaspiração. É comum isso? Isso acontece? As pessoas acabam se decepcionando e não querem mais voltar? É, aí voltamos à insatisfação que você citou anteriormente. Essa insatisfação veio por uma desplicência do paciente no pós-operatório ou por uma cirurgia mal indicada. É muito comum o paciente no pós-operatório ficar desplicente, ao mesmo tempo que é muito comum o paciente se dedicar muito à atividade física e mudar completamente sua qualidade, seu estilo de vida. Então isso tem que ser levado em consideração. Mas os insucessos, as complicações, isso ocorre em qualquer profissional, tá? Aí tem que ser avaliado se é um erro de técnica ou é uma desplicência do paciente no pós-operatório. Exatamente. A mulher que tem silicone nos seus, ela tem que mudar os hábitos? Ela tem que estar sempre voltando ao médico? Muda muita coisa na rotina dela? O que eu gosto de falar para os pacientes é que o pós-operatório de qualquer cirurgia plástica ele é tão importante para a recuperação, para o resultado quanto as cirurgias em si. Se o paciente voltar precoce às suas atividades, subestimar as orientações que foram dadas no pós-operatório de repouso com relação à movimentação, com relação à atividade física, você aumenta as chances de um resultado ruim. Então isso aí tem que ser levado em consideração para que o resultado seja bom o paciente seguir as orientações pós-operatórias. Porque como a recuperação de uma cirurgia plástica é uma recuperação muito rápida, o paciente saudável recupera muito rápido, é muito comum o paciente se achar na condição de voltar às suas atividades muito precoce e aí que mora o erro. Aí que mora o perigo de um alargamento de cicatriz, uma contratura capsular precoce de uma próstese de mama, uma irregularidade de uma lipoaspiração porque não foi feita a drenagem linfática da maneira correta Então é um conjunto de fatores que tem que ser levados à risca para você ter um bom resultado. Só a cirurgia em si, ela vai te dar grande parte do resultado, mas o pós-cirúrgico é muito importante também. Por isso que a gente acompanha o paciente muito de perto depois da cirurgia. Quais são as cirurgias mais procuradas hoje, aqui na capital mesmo? Prótese de mama é uma das mais procuradas, lipoaspiração, mama redutora e abdominoplastia. Aí cada profissional, são as quatro mais procuradas, mais feitas no Brasil. Aí cada profissional tem a sua particularidade de procura maior por uma ou por outra. Mas se eu for perguntar para 90% dos cirurgiões plásticos, os carro-chefes são mama, redutora ou aumento de mama, lipoaspiração e abdominoplastia. O Brasil já foi um dos países em que mais será realizada cirurgia? Foi o pioneiro durante muito tempo, agora já perdeu para os Estados Unidos. Por quê? Número de cirurgias. O americano é exagerado, tudo que o americano faz, ele faz com vontade mesmo. E como houve uma divulgação, e lá nos Estados Unidos tem uma diferença do Brasil com relação à propaganda. A propaganda, a divulgação de cirurgia plástica lá, não tem tanta restrição igual aqui no Brasil. Então com a divulgação, atinge-se um número maior de pacientes. Então acaba alcançando mais pacientes para cirurgia. Só no ano passado foram realizadas no Brasil cerca de um milhão e meio de cirurgias. Destas, quase 900 mil foram estéticas, o que representa 57% do total de cirurgias realizadas no país. Ainda, segundo os dados da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, o aumento de mama e a lipoaspiração estão no topo da lista das cirurgias mais procuradas pelos brasileiros. No Brasil, mais da metade dessas cirurgias são particulares. As que são realizadas por meio de convênio representam cerca de 20% e cerca de 16% são cobertas pelo Sistema Único de Saúde, que são as cirurgias reparadoras. Entre as mais procuradas estão a retirada de tumores, a cirurgia pós-obesidade e a reconstrução mamária. No Brasil há mais critérios ou essa questão da marginalização que a gente vê que alguns médicos... Se você for obedecer, coisa que deve ser feita, obedecer as regras da sociedade, as regras do Código de Ética Médica, muito pouca coisa pode ser feita em matéria de propaganda de cirurgias, principalmente porque eu não posso oferecer para o paciente um resultado. É vedado ao paciente cirurgião plástico e várias outras especialidades, fotos de antes e depois. Porque eu não posso prometer para você um resultado, sendo que as suas condições clínicas e físicas não me permitem talvez atingir aquele objetivo. Então isso já é um fato que você vai olhar em revistas que mais tenha fotos de antes e depois. Isso está ilegal, tá? Então, começando por aí. Mas hoje em dia, com a divulgação de rede social, com uma maior popularidade da cirurgia plástica, ela alcançou um número maior de pacientes. Com a internet, de uma maneira geral, perdeu-se muito medo, explica-se muita coisa, existem muitos blogs, muitas páginas de rede social, grupos de pessoas que fazem cirurgias plásticas. Isso, por um lado, é bom porque divulga, mas por outro lado é ruim porque subestima o procedimento, populariza demais. Então, assim, tira-se a responsabilidade daquele procedimento. Então, é meio perigoso essa mídia exagerada em cima do procedimento cirúrgico. Onde é que entra o SUS nessa história toda, né? A gente falou da cirurgia por vaidade, por uma necessidade de mudar o que incomoda. E no caso do SUS, essas cirurgias são disponíveis? É, as cirurgias plásticas, se você pegar a tabela do SUS, existem vários procedimentos da plástica que são autorizados pelo SUS. O carro-chefe da plástica do SUS são as cirurgias reparadoras, que são os enxertos, os retalhos, as reconstruções de uma maneira geral, a reconstrução de mama pós-câncer. Mas, se você levar em consideração algumas patologias que o paciente tenha, a linha entre o estético e o reparador é uma linha muito tênue. Ou, se citar como exemplo, o paciente tem uma mama muito grande. O paciente que, às vezes, numa redução mamada, você tira um quilo e meio a dois quilos de cada mama. Esse paciente, inegavelmente, vai ter um ganho estético. Então, ele vai melhorar sua qualidade de vida, porque vai tirar um peso muito grande das costas, mas, esteticamente, sua mama vai ficar mais bonita, vai ficar mais harmônica. Outro exemplo, o paciente que tem um abdômen avental, for fazer uma abdominoplastia, além do desconforto que aquele abdômen avental proporciona, a cirurgia vai proporcionar mais qualidade de vida e vai ter o cu estético. Ele vai conseguir colocar uma roupa mais justa, uma roupa mais confortável. Então, em alguns procedimentos, a linha entre o estético e o reparador é uma linha muito tênue. Mas, esbarra-se na dificuldade de se fazer essas cirurgias pelo SUS. Porque o número de cirurgiões plásticas pelo SUS é um número muito pequeno e a grande maioria está voltada mais para as cirurgias reparadoras. As cirurgias pós-traumas, as reconstruções de membros, as reconstruções de mama. Então, assim, pelo número reduzido de cirurgiões plásticas da rede pública, de uma maneira geral, a grande maioria das cirurgias realizadas são as reparadoras. E no caso das mulheres que foram vítimas do câncer de mama, existe uma lei municipal que prevê que essas mulheres têm direito? Tem. Existe a lei que determina que a reconstrução seja imediata. Na mastectomia, já faz-se a reconstrução de mama. Isso é muito bom para a paciente, que a paciente não se sente mutilada. A gente sempre tenta deixar claro para o paciente que a reconstrução de mama não vai devolver para o paciente uma mama. Vai devolver um volume mamário, que vai ficar mais tranquilo para a paciente usar roupa, para a paciente não se sentir tão mutilada. Mas, talvez seja a cirurgia plástica mais realizada pelo SUS, seja a reconstrução de mama, com certeza. Doutor, eu queria que o senhor falasse também, porque sobre a medicina botulínica. As mulheres procuram muito hoje isso. E a gente sabe que serve também para outras questões, não só estética, né? Como é que funciona, assim? O Botox, que é a toxina botulínica, ela foi descoberta como tratamento estético há vários anos e foi uma das coisas mais bem descobertas para a medicina estética. E o pobre coitado do Botox leva muito à culpa de muita coisa. Por quê? Aquelas aberrações que a gente vê na televisão ou qualquer outra imagem, aquelas pacientes deformadas, aqueles lábios gigantes, aquelas caras deformadas, aquilo não é Botox. Aquilo não é toxina botulínica. Aquilo é preenchimento. O Botox, ele nada mais faz do que paralisar o músculo. Com o paciente paralisando o músculo, ele não forma ruga. Então, o Botox, ele é mais paliativo, mais preventivo do que para tratar a ruga, propriamente dita. Então, o ideal do Botox é começar o mais precoce possível, em torno dos seus 30, 35 anos, para evitar a formação de ruga. O paciente mais velho pode usar o Botox? Pode. Vai suavizar a ruga, vai ter um ganho estético muito bom. Mas a toxina, ela é uma das melhores invenções. Ela paralisa o músculo, evita a formação de ruga e nesse, em alguns pontos que a gente aplica na face, principalmente, você consegue dar um ar mais jovial, elevar um pouquinho mais a sobrancelha. Então, você tem alguns ganhos específicos em determinados pontos da face. Retarda ou envelhecimento. Retarda ou envelhecimento. É um procedimento caro? Não. Hoje em dia, porque até pouco tempo atrás, existia poucas marcas, poucos produtos da toxina. Então, o preço era muito maior. Com a perda de patente, como toda a medicação, surgem novas marcas no mercado. Isso, consequentemente, diminui o valor da medicação. Tem paciente que chega aqui no consultório perguntando qual cirurgia tem maior risco, por exemplo, colocar silicone na mama ou então fazer o abdômen? Sim, é comum. E existem cirurgias de maior morbidade, que a gente fala, né? São cirurgias maiores, cirurgias com maior risco de complicação, cirurgias que são consideradas com maior risco de trombose. Então, eu não posso comparar uma cirurgia de pálpebra com uma cirurgia de prótese com uma cirurgia de abdômen. São cirurgias que têm a sua complexidade. Pálpebra é uma cirurgia muito mais tranquila. A prótese de mama é uma cirurgia média e um abdômen com lipo, uma cirurgia muito maior. Quanto maior a cirurgia, maior o risco envolvido naquele procedimento, sendo que vai ser um risco menor quanto mais tranquilo for aquele paciente. Vale a pena fazer cirurgia? Com certeza. A gente vê paciente saindo aqui no consultório que mudou a sua qualidade de vida 100%. O senhor falou que as pessoas se vestem melhor. Se vestem melhor, muda relacionamento com o marido. Tem paciente, quando a cirurgia é bem indicada e realizada de uma maneira sensata, muito bem explicada, o ganho que o paciente tem é inexplicável. O que o senhor aconselha para essas pessoas que desejam fazer? Que até podem fazer, mas têm medo. Primeiro se informar. Com a divulgação pela internet, existe muita mentira, muito tabu, muita coisa que tem que ser explicada pelo profissional. Então, assim, você tem dúvida, tem vontade de fazer máquimas de consulta com um profissional cirurgião plástico, certifique-se que é o mesmo cirurgião plástico pela sociedade brasileira. Hoje em dia existem muitos não especialistas fazendo procedimentos estéticos. Não quer dizer que o cirurgião plástico não vai ter complicações. Só não tem complicação porque não opera. Mas o cirurgião plástico, se for bem informado, com toda a sua capacitação, ele tem uma formação mínima que a medicina exige para ele poder evitar complicações e se tiver as complicações, tratar. Porque não adianta nada eu fazer um procedimento e não saber tratar a complicação dele. Então, primeiramente, se informe do qual é o procedimento, busque uma avaliação com o cirurgião plástico da sua confiança ou da indicação. Na consulta, tire todas as suas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, volte novamente do consultório, tire as dúvidas novamente, porque é a hora de desistir de uma cirurgia antes dela ser feita. Eu sempre falo para os meus pacientes que esse procedimento cirúrgico não existe contra o Z. Não tem como voltar atrás. Ah, não, deu errado aqui, vou voltar atrás. Não tem como. Então, a coisa tem que ser muito bem pensada, muito bem explicada, muito bem estudada, antes de ser feito. Depois de ser feito tudo bem feito, aí é só comemoração. Então, obrigada, viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos. O Câmara Aberta fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar na semana que vem. Quer participar do nosso programa? Você pode enviar sugestões de pauta, assuntos que você deseja que seja discutido aqui com a gente. É só enviar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Ah, e se você deseja rever essa e outras edições do Aberta, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho